É, pra um juiz não dá pra ser digital Mas pra você sim Promoção Você Mais Digital Itaú Concorra a mil pares de ingressos Para a Copa das Confederações da FIFA Cadastre-se no site da promoção E para concorrer é só usar os canais digitais do Itaú Itaú, feito pra você E para a Copa das Confederações da FIFA